Eu não tô acreditando, né? Que eu tô gravando um vídeo pro meu canal, não, que eu esqueci faz uns dois meses, por aí. Você não tem vergonha na cara mesmo, não, né, Mariana? Calma, que a mãe tá de novo, avisou. Peraí. Eu sumo por alguns meses e já apareço usando óculos. É isso, meu povo. Só pra começar com tudo e do jeito que vocês gostam. Bora já arrumar isso comigo, procuto? É. Eu não sei se eu ainda sei fazer esse iniciozinho, mas bora lá. Oi, oi, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo pro culto de sábado, entendeu? Tá meio friozinho, assim. Tipo assim, o frio já passou, mas agora no sábado estão uns requisitos... Requisitos? Uns resíduos de friozinhos ainda, entendeu? Tá dezenove graus? Pra mim é frio. Mas é isso. Mas bora lá pro culto de sábado. E hoje eu vou gravar Arruma-se comigo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E se você gostar, você sabe o que você deve fazer, né? Porque eu sumi que você vai parar de dar like no meu vídeo e comentar não, tá, guria? Então deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal. Não esquece, meu povo, de se inscrever. E ao longo do Arruma-se comigo, a gente vai tendo uma conversinha. Eu vou falar pra vocês porque eu sumi esse tempo todo. E a gente vai conversando, tá bom? Mas é isso. Vou logo, senão me atraso. Ainda não escolhi look, né? Como sempre, nada mudou, meu povo. Sumi, mas nada mudou. Ainda não sei o look que eu vou usar. Ainda vou escolher aqui junto com vocês. E outra coisinha. Não esquece de me seguir no Instagram. E no meu TikTok vai estar passando aqui. Tô mais ativa que nunca. Esses dias que eu passei off daqui do canal. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô super ativa por lá, tá bom? Nunca deixei de postar nem por lá. Nem pelo TikTok. Foi só por aqui mesmo. Mas é isso. Agora eu tô em volta. Eu não quero aplausos. Não quero gritaria. Porque eu voltei. E sem demora, bora lá aproveitar. Gente, tem algumas coisas que eu esqueci. De que eu falo, mas a gente vai aprendendo. Bora lá. Aqui, ó. Procurar minha roupa. Não vou ter vergonha na cara de mostrar pra vocês como que tá a situação de vergonha na roupa. Essa situação da YouTube é de vocês, da blog é de vocês, porque eu não tenho vergonha na cara mesmo. Entendeu? Eu iria arrumar hoje. Mas aí eu fui lavar o cabelo, fui finalizar, demorei, terminei agora. Só depois do culto. Depois do culto eu prometo que eu vou dobrar isso aqui, gente. Pro-meto. Agora vamos na luta de encontrar um look aqui, né? Pra mim no culto. Hoje eu quero ir com uma blusinha um pouco manga longa, porque vai estar um pouquinho frio, né? Tenho certeza. E é isso, gente. Não sei com que look eu vou, mas assim que eu procurar eu venho aqui mostrar pra vocês qual o look que eu vou, tá bom? Então é isso. Até já, já. Bom, já escolhi o meu look que eu vou usar hoje e vou mostrar pra vocês. Eu não tenho muita opção, gente, de look de frio assim, não sabe? Vou usar o mais e a sobre. Vou usar essa saia aqui hoje. Ó. Vou usar essa saia e na parte de cima vou usar essa blusa aqui, ó. Que ela é bem quentinha. Ó. Pronto. Vou usar essa blusa com essa saia e vou mostrar o salto. O salto será esse aqui, gente, ó. Eu não sei se eu já gravei a rune-scolinha pra cá e vocês viram esse salto porque ele é novo, tá? Mas eu acho que não. Mas esse salto é novo aqui, ó. É grossinho. Eu tô muito na vibe de comprar salto com essa grossurinha aqui porque ele é muito confortável, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então vai ser esse salto aqui que eu vou usar. Eu tomei banho, como vocês estão vendo, né? Lavei o cabelo. Aí agora eu vou só vestir a roupa pra depois a gente continuar mais a rune-scolinha comigo. Fazendo mais coisas, tá bom? Então é isso. Quando eu trocar de roupa aparece aqui pra vocês. E eu acho que vou fazer um videozinho de transição pro Instagram porque quem me acompanha lá sabe que eu tô nessa vibe de, tipo, fazer transiçãozinha. Eu coloquei de casa, aí look do corpo. E tô postando e tá muito legal, entendeu? E é isso, gente. Se for preciso, eu entro no meio da guerra, só pra te ajudar. Se lembrar, errei. Bom, vamos lá. Já vesti minha roupa, ó. Gente, com a blusinha fica. Eu, agora que eu percebi que ela, tipo, tá um pouco... Fica um pouco transparente, mas é porque a minha sutiã é branco, entendeu? Mas é isso. Tira o foco disso. E bora lá pro nosso batezinho. Pro nosso batezinho. Pro nosso bate-papo. Deixa eu arrumar minhas brancelhas aqui. Vamos lá pro nosso bate-papo e me arrumando. Deixa eu arrumar vocês. Vou começar hidratando, nutrindo, na verdade, a minha pele com esse canamezinho da Nivea antes de passar a base, tá bom? Que é pra evitar que saem espinhas no meu rosto, como vocês podem ver, ó. Saiam as espinhas, mas... Então, antes de aplicar a base, eu vou ter que estar usando esse cremezinho aqui da Nivea, que é creme nutritivo, tá? Então, eu vou passar o cremezinho antes e depois eu passo a base. Bora lá. Primeira pergunta que fizeram muito esse tempo que eu estava sumida. Mariana, por que você sumiu do canal? O que é que tá acontecendo? Gente, primeiro ponto, por que que eu sumi do canal? Meu celular tava com um problema... Aliás, ainda tá. Não sei o que deu nele, alguma coisa, alguma coisa, algum reboliste deu seis nele. Mas meu celular tava com muito problema de memória. Porque eu sou uma pessoa que tira muito foto, passa muito vídeo e acaba que meu celular fica sem memória. Eu tenho dois cartões, os dois cartões tá cheio. Um cartão deu problema e eu não tô conseguindo gravar nada por ele. E esse que eu tô usando agora tá cheio e meu Google Foto tá cheio. Ou seja, tudo do meu celular tá cheio. Eu fiz já limpa no meu celular várias vezes, mas mesmo assim ele continua cheio ainda. E olha que eu não tenho nem muito aplicativo. Eu deixei só Instagram, WhatsApp, TikTok e Facebook. O Facebook já vem até instalado no celular. Só esses aplicativos que eu tô usando, que é pra dar mais memória no meu celular. Mas isso vai se resolver, porque se Deus quiser, ele vai preparar o meu iPhone, né? Não sei quando, mas um dia vai chegar. Então, por isso que eu sumi. Porque eu gosto de pegar meu celular e gravar sem tempo exato de parar os vídeos, entendeu? Gosto de gravar à vontade. Meu celular tava com pouca memória e por isso que eu não tava conseguindo gravar nada. Esses dias, eu tô conseguindo gravar agora, porque esses dias eu desinstalei. Acabei dando uma limpa num aplicativo do Instagram. E, tipo, excluiu tudo. Rascunho, montando coisas no meu Instagram. Que era muita coisa. Então, limpou muito o meu celular. Deu muita memória. Por isso que eu tô conseguindo gravar esse vídeo pra vocês de arrumar isso comigo. Então, por isso. Primeiro ponto que eu tava sumida do YouTube foi esse do meu celular. A segunda opção que eu sumi, desânimo de gravar vídeo, porque meu canal, ele é monetizado. Porém, pra você começar a ganhar o seu dinheiro do YouTube, você precisa colocar um código que ele manda no seu endereço. Eu, é... Coloquei pra receber esse código, mas passou muito tempo e até hoje esse código ainda não chegou aqui. Sério que demora um pouco por conta da pandemia, né? Mas... Demorou muito e até hoje não chegou. Eu coloquei a segunda vez pra chegar o código e até agora eu tô esperando e até agora não chegou também. Então, isso desanimou também um pouco, né? Porque eu tava feliz que eu ia começar a ganhar com isso e até agora o código não chegou. Mas enfim, fiquei desanimada um pouco por isso. Mas o principal foi por causa do meu celular, entendeu? Que tava sem memória. Então, gente, por isso foi o meu sumiço. Tava só gravando um stories, videozinhos pequenos pro TikTok, pro Instagram. Que é o que o meu celular tava aguentando, sabe? Mas vídeo grande, assim, pro YouTube não tava dando certo. Então, por isso, a minha sumida do YouTube, tá? Deixando bem claro pra vocês. E agora que eu voltei, quando eu postar esse vídeo, provavelmente esse vídeo vai ficar com pouca visualização. Porque eu passei muito tempo sem postar vídeo. Então, acaba que quando eu volto, o YouTube não vai entregar muito o vídeo pra todas as pessoas. Então, eu vou colocar esse link em todo lugar pra vocês verem aqui e assistirem, tá bom? E deixa o like de vocês, daí vocês vão comentando que é pra o YouTube começar a entregar pra mais pessoas. Então, já falei pra vocês o motivo. Depois eu faço outro vídeo falando pra vocês o que aconteceu durante esse tempo todo, que eu tava sumida, né? Como vocês viram, já voltei usando óculos e tudo mais. Mas é sobre, gente. Depois eu vou colocar aí na minha comunidade pra vocês fazerem perguntas. O que vocês querem saber, curiosidades e tal, desde esse tempo que eu passei sumida. O que você quer saber, que eu vou responder tudo pra vocês, tá bom, gente? Então, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês, eu acho, nesse alunice comigo. E vou acelerar o vídeo um pouquinho, senão vai ficar muito longo. Bora lá. Porém, que nada mudou. Continuo fazendo as mesmas coisinhas pra ir pro culto. Tudo. E agora eu passo um lip-tip. Não sei nem onde tá meu negócio, mas eu vou procurar. Gente, eu coloquei meu lip-tip na minha bolsa esses dias e estourou todo. Sujou meu venguas e meu venguas ainda tá sujo. Eu pego lá mesmo. Outra coisa, meus lábios, ó. Tá bem ressecado, não sei se vai aparecer pra vocês, tá bem ressecado. Essa região aqui da minha boca também tá bem ressecada por conta desse frio. Eu não sou acostumada com frio. Então, acabou ressecando muito meus lábios e isso aqui coçando muito, sabe? Ainda tô com o meu nariz um pouquinho doendo. Tudo ressecado também, mas graças a Deus com o frio foi mais embora, gente. Porque chegou a fazer 4 graus aqui. Então, foi muito frio. Muito, muito, muito. Ressecado tudo. Então, gente, é isso que eu faço aqui no meu rosto, como vocês sabem. O meu cabelo tá naquele aspecto... Meu cabelo ainda tá molhado, sabe? Só que é só as pontinhas aqui que tá naquele aspecto durinho, assim, ó. Então, eu só dou uma amassadinha aqui nele. Gente, lavei esse cabelo no frio hoje. A água tava tão gelada, parece que tava congelando meu cérebro. Tão gelada que a água tava. Tava muito gelada, mas eu tenho que lavar meu cabelo hoje. Porque eu tava esse frio todo sem lavar meu cabelo. Quando eu tava pedindo socorro, ele tava gritando pra todo mundo que via meu cabelo. Ele tava pedindo socorro pra me lavar ele. Então, hoje eu decidi lavar ele. E como vocês sabem, né? Não lavo meu cabelo na água quente e nem morna. Eu lavo meu cabelo na água fria. Tipo a água normal, né? Gelada também não. Fria, normal, do chuveiro. Só que hoje tava gelada por conta do frio, mas eu lavei do mesmo jeito nela, entendeu? Corajosa. Corajosa. Então, ó, pronto. Assim vai o meu cabelo. Eu espero que ele seque mais um pouquinho. Eu não tenho um secador, né? Tô doida pra comprar o meu difusor. Porque, gente, nessa época de frio, um difusor é tudo. Porque você lava seu cabelo, dá pra você secar e pronto. E quem não tem difusor? Tem que lavar o cabelo, deixar ele secar naturalmente. Porque aquela coisa molhada em cima de você no frio não dá certo, né? Então, ó, meu cabelo vai assim, já tô com a roupa. Agora eu vou colocar só o salto. E já venho mostrar pra vocês o look completo, tá bom? Antes de eu colocar o salto, eu vou lá, eu vou passar o meu perfume. Que, gente, eu tô usando esse perfume aqui agora, ó. Ele é da Eldora, tá bom, gente? Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Eu comprei ele. Meu pai, na verdade, comprou ele e comprou o hidratante junto. Porque os dois são um combo cheiroso. Assim que eu cheirei ele, eu falei, pai, eu quero esse. Pai, eu quero esse. Aí ele comprou os dois. E eu passo ele atrás da orelha. Porque quando a minha filha vai falar com você, vai sentir o cheiro que você tá. Isso eu vi, acho que vai aprender no TikTok. E é isso, gente. Depois, como vocês sabem, né, o hidratante que eu uso é esse também, é o Dora. Porque ele é puro algodão. Gente, ele já tá acabando porque eu passo hidratante no meu corpo inteiro, sabe? Quando eu saio do banho, já passo no meu corpo inteiro. É pra pegar o cheiro bem. Gente, e eu não vou usar relógio hoje. Porque blusa assim, então nem dá certo, né, de usar relógio. Aí agora, já tô pronta. Agora eu mostro pra vocês o look. Aí eu vou só pegar meu óculos, dar uma limpadinha nele, né, porque pega muita poeira. E já vou mostrar pra vocês o look como que tá, né. Vou mostrar pra vocês no espelho. Eu espero que eu não passe frio com essa saia. Porque não é saia longa e nem tô com um meião por baixo, né. E umas saia jeans. Espero que eu não passe frio nas minhas pernas. Mas vai dar certo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o look do culto, tá bom? Ó, vai ser essa blusa com essa saia aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, como o saltinho ficou. Esse salto é muito confortável. Como eu falei pra vocês, sou mais na vibe de comprar esse saltinho mais grossinho assim, né. Essa bolsa aqui que é da minha irmã, ela comprou na Shein. Ó. Cala a boca, bruxa. Então, esse é o look completo. Fala aí nos comentários o que vocês acharam desse look. Porque eu mesmo amei. Gente, voltei do culto agora. Não, voltou não. Você tá lá no culto aí. Ridícula. Pensa que não é ridícula essa. Meu Deus, tá 12 graus. Tá muito frio. Eu ainda passei frio com essa blusa. Minha mão tava gelada no culto. E eu tava tremendo de frio. Mas é isso. Voltei do culto agora. E o vídeo foi esse, minha gente. É... Ui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito, muito like passando aventuras. Poliana Moça, aliás, na TV. E é isso. Deixa muito like. Comenta aí. E tudo mais. Comenta. Se inscreve no canal também. E é isso, gente.